Drone FIMI Mini 3, primeiro voo noturno em 4K, com AI SuperNight e Review. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal GDAM.com. Agora pegando carona com o drone FIMI Mini 3 do meu irmão, que gravou esse vídeo, apresentamos o primeiro teste noturno do canal desse incrível drone, o FIMI, recém-lançado pela FIMI, uma subsidiária da Xiaomi. Com certeza atualmente é a empresa que em qualidade mais se aproxima das melhores, DJI e Alteo, mas com a vantagem de preços mais acessíveis. Vamos ver o que a inteligência artificial tem a dizer sobre esse drone FIMI Mini 3, e após farei minhas considerações finais. O FIMI Mini 3 é um drone compacto e repleto de recursos que rivaliza com modelos mais caros. Vamos dar uma olhada nas principais características. 1. Vídeo 4K, 60 FPS. Com suporte para gravação de vídeo em alta velocidade 4K, 60 frames por segundos. Capturar imagens detalhadas e suaves é fácil. 2. Sensor Sony 48MP, 6 polegadas. Equipado com um sensor de imagem CMOS empilhado Sony de 48 megapixels, o Mini 3 oferece desempenho notável em diversas condições de iluminação. 3. Vídeo noturno super inteligente. Com chip inteligência artificial ISP de última geração, o Mini 3 oferece cenas noturnas impressionantes. Mesmo em condições de pouca luz. 4. Gimbal mecânico de 3 eixos. O Mini 3 possui um gimbal brushless de 3 eixos atualizado, garantindo filmagens aéreas suaves mesmo em ventos fortes. 5. Transmissão de vídeo de 9 km. Equipado com a tecnologia de transmissão digital Soulink HD, oferece streaming de vídeo em tempo real de alta definição a até 9 km de distância. 6. Design ultra leve de classe 250 gramas. Portátil e dobrável, pesa apenas 250 gramas e não requer treinamento ou permissões em muitas áreas. 7. Bateria com carregamento rápido USB-C. A bateria suporta carregamento rápido de até 27 watts via USB-C. 8. Resistência a ventos fortes com motores eficientes e hélices silenciosas, o Mini 3 voa com segurança em várias condições. Em resumo, o FIMI Mini 3 oferece uma experiência de voo imersiva e recursos avançados a um preço acessível. Os dados da Inteligência Artificial vieram do chat GPT. Agora vamos às minhas considerações. Esse drone realmente me surpreendeu, pela boa dirigibilidade, estabilidade e pelas imagens geradas. Apesar da câmera ser de meia polegada, conseguiu filmar com boa qualidade em ambiente com pouca luminosidade, graças ao seu sistema de gravação de Inteligência Artificial AI Super9, que funciona muito bem. Sem contar que o gimbal de 3 eixos mais EIS também funciona perfeitamente. Por esses motivos, aliado ao preço acessível, esse é sem dúvida um dos melhores mini-drones custo-benefício da categoria. Com várias características interessantes, como por exemplo, a capacidade de filmar em 4K a 60 frames por segundo. Em resumo, é um drone que graças ao preço compensa muito, tendo a possibilidade de criar bons vídeos e usar até profissionalmente. É evidente que também não podemos comparar com drones de categorias superiores, que são bem mais caros, aí seria pedido demais, né? Obrigado por assistir. Espero que tenham gostado do vídeo.